Bom dia galera, quem fala é o Mauro Dabroz, vou mostrar pra vocês o protetor de carenagem, olha ele de cima aqui como é que fica Olha como ele fica na moto, tem até o negócio aqui da pedaleira, ele vem já, é que a moto minha é preta né, olha como ele fica na frente da moto Ó, isso aqui é especialmente pra Bross tá, minha Bross é 2012, então você tem que comprar o especialmente da Bross, do ano Ó, ele é preso aqui e preso aqui no quadro em cima tá vendo, esse é o protetor de carenagem da Bross 150 2012 A moto tá um pouco suja aí, porque tava chovendo um monte, que toda hora chove, olha como ele fica ó, a visão de cima, tá vendo Aí eu aproveitei e comprei esse protetor de banco aqui ó, de assento aqui, é bom pra caramba, calor não esquenta tanto a sua bunda Quando tá quente demais, quando chove você bate aqui ó, ele é tipo de um nalho e não molha tanto O freadisco né, que vocês já sabem aí, quem é mais velho no canal sabe que tem esse freadisco aí ó Pena que a moto tá suja mano, não lavei ontem, mas choveu Aí é o freadisco, já vem tudo no esquema já Ó, o protetor, olha ela de frente como é que fica Olha como fica de frente ó, o protetor ó, de carenagem Tá vendo? Esse é o da Bross, meu irmão, onde que você acha? Eu comprei no Mercado Livre, tudo que você quer você comprou no Mercado Livre E você tem que pedir pelo ano da sua moto, entendeu? Pena que a moto tá suja, eu lavei, mas o tempo é meio louco aí E é isso aí, logo mais não vai fazer um vídeo falando sobre o que eu troquei na moto As peças que eu coloquei, tá suja, que eu lavei ontem Aí ela tá suja, mas isso aí é o protetor de carenagem, ficou muito legal Você vê de frente ó É que ela tá numa posição aqui que ela não vai ficar Legal Protetor de carenagem da Bross, 2012 E outra galera também pergunta sobre o carregador Eu uso esse carregador aqui ó De bateria Meu celular é um Moto G5S Ele dá duas cargas Ó Portátil né, que fala né Você liga aqui ó, tá 100% ó Tem até a lanterninha aqui que você E aqui eu comprei pra Que tá calor aqui em São Paulo, chove e tem isso aqui ó É bom, bem bacana pra Pra você não sofrer tanto com a hemorróide aí no calor Certo? É esse o videozinho aí que eu ia fazer Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem Se não fosse aquele meu canal se inscreve pra dar aquela força Estamos chegando a 5k de 5.000k de inscritos aí Muito obrigado a todos aí E é isso aí, quem é mais velho no canal já sabe que eu tenho colocado freio a disco já tem uns tempos aí Comprei também no Mercado Livre E ficou show de bola Ó Protetor de carenagem Certo? Protetor de carenagem ficou monstro É isso aí galera, se gostou do video curta, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal pra dar aquela força Fiquem com Deus, até o próximo video Valeu, fui Logo mais eu estarei fazendo um video de 5.000 inscritos aí E é isso aí Desculpa pela ausência de Dos videos aí E o ano que vem tem coisa nova aí Vamos trocar de moto, vamos Que moto que será que nós vai trocar aí Que nós vai pegar Valeu? Fui